Muito bem, muito bem. Vamos agora aos objetivos da Seguridade Social, né? Que está no seu parágrafo, no seu parágrafo único. Olha aí, muito bem. A Seguridade Social é um conjunto integrado de iniciativa, já vimos dos poderes públicos e da sociedade, tá certo? Que visa atender o que? A saúde, a assistência social e a previdência social, né? Tá certo? Os três espécies do gênero Seguridade Social. Agora vamos ao que interessa, já fizemos essa questãozinha no vídeo anterior, parágrafo único. Compete ao poder público nos termos da lei organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre esses três objetivos, né? Tá certo? E aqui eu vou recomendar para você o mnemônico, né? Eu não coloquei aqui porque eu quis manter aqui a ordem, CIS 1, 2 e 3, mas dá para você colocar aí, né? Tá certo? Olha só aí, né? Uso, né? Se você quiser, U-U-S, né? Uso, né? Fica uma coisa meio esquisita, né, professor? Uso. Universalidade, uniformidade, seletividade e distributividade. Muito bem. Eu sempre falo o seguinte, tá? Quando você olha a legislação, né? Da Seguridade Social, da Previdência Social, especificamente, é o objeto do nosso estudo. E se você olha para a história do Brasil e do mundo, você consegue enxergar que essas coisas estão relacionadas. Então veja o nosso primeiro objetivo, né? Que é universalidade na cobertura e do atendimento. A universalidade na cobertura e do atendimento que aparece muito, aparece, né? Tudo que está aí não é que cai pouco, cai muito. Por isso que eu estou me dedicando um vídeo só a isso. Então veja, né? Universalidade na cobertura e do atendimento. Vamos tentar pensar a Seguridade Social a partir da ótica da Previdência Social. Se eu olhar lá em 1923, que veio a chamada Lei Eloy Chaves, né? Que é a primeira lei que vai criar, né? A chamada Caixa de Aposentadoria, né? Em pensão, a CAP, né? A primeira CAP é a Caixa de Aposentadoria dos Ferroviários, né? Então, lógico, ali, essa Caixa de Aposentadoria era contributiva, já tinha contributividade, né? Quer dizer, os ferroviários contribuíam, né? Tá certo? Já havia contributividade patronal. Mas, né? Quem que teria acesso a esse tipo de benefício? Aos benefícios? Os ferroviários. Logicamente que as outras categorias profissionais do Brasil foram pressionando, né? Os estivadores dos portos de Santos, Rio de Janeiro, né? Fizeram grandes greves, movimentações e tudo mais. E esses benefícios foram sendo estendidos. Mas até os anos 60, né? Até o advento da chamada Lei Orgânica da Previdência Social a Lopes, na verdade, você tinha restrições em quem tinha acesso a determinados serviços e benefícios da Previdência Social, né? E de forma mais ampla da Seguridade Social. Então, não é à toa que na Constituição de 1988, que é uma Constituição chamada Constituição Cidadã, como disse o doutor Ulisses Guimarães, né? Que prezava pelos direitos e garantias fundamentais, que prezava também pelos direitos sociais, né? Vamos entender que havia uma pressão social muito grande durante esse período, que o legislador constituinte falou, não, chega de segmentação, né? Tá certo? Está na hora de trazer aquilo que já está mais ou menos se consolidando pela Lei Orgânica da Previdência Social, que é de 1960, trazer isso e vamos consolidar na Constituição. Então, universalidade na cobertura e o atendimento. Ora, quando falo universalidade, conjunto universo, conjunto universo são todos. Todos quem? Todos os brasileiros, todas as brasileiras, todos os cidadãos e cidadãs deste país que estão aqui, tá certo? Então, quer dizer, a Seguridade Social deve ter serviços e benefícios com uma cobertura universal, com atendimento universal. É lógico que nós não podemos interpretar cada um desses objetivos isoladamente, como se não existissem os demais. Porque se você prestar atenção, aqui nós temos no inciso 1 a universalidade da cobertura e do atendimento, mas que será equilibrado, que será dosado pelo inciso 3, que vai falar assim, olha, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade e distributividade, ou seja, tudo bem, né? A Seguridade Social tem que ter, entre os seus objetivos, a universalidade na cobertura e atendimento. Agora, veja bem, para quem não é sofrer, não é aquele segurado da Previdência, que sofrer, não é um acidente, não é uma doença que o incapacite permanentemente para o trabalho, que está prevista na legislação, então nós teremos uma aposentadoria por invalidez. E depois nós vamos ver que no Decreto 3.048 tem um novo nome para você, que você vai guardar, né? Mas na Lei 8.213 ainda está com uma aposentadoria por invalidez, está certo, e outros dispositivos também normativos, né? Então, tá. Então, veja, embora tenha a Seguridade Universalidade na cobertura e atendimento, a aposentadoria por invalidez é apenas para o segurado da Previdência Social que sofreram, não é, algum acidente que o torne incapaz para atividade laboral, tá certo? Então, quer dizer, tem determinados requisitos, então, né, a universalidade e cobertura, para que tenham, todos tenham, possam ter acesso, né, mas a seletividade e distributividade para que os benefícios e serviços sejam para aqueles que devem ser destinados, tá certo? Então, tem que haver o equilíbrio, por quê? Porque também não é só uma questão de justiça social no sentido de ah, não, mas aquele cidadão tem ou não tem o direito de suprir, mas também tem a questão do custeio, a questão do custeio que é uma questão muito importante que nós vamos ver adiante, tá certo? E eu já acabei adiantando a seletividade e distributividade, então falta falar um pouquinho da uniformidade e da equivalência, né, tá certo? Da uniformidade e da equivalência, veja, é, eu sou de 71, eu lembro muito bem isso, né, que eu era bolsinho, já trabalhava, e uma vez eu fiquei bastante assombrado, isso lá no final dos anos 80, né, tá certo? Que eu vi a previdência social de uma pessoa que era aposentada na zona rural brasileira, né, tá certo? Os comentários que eu vi, eu percebi que, não é, eram abaixo, eles recebiam quem morava na zona rural, às vezes quando recebia benefício previdenciário, recebia benefício previdenciário antes da Constituição de 88, ó, antes da Constituição de 88, cuidado, hein, com o que eu vou falar, abaixo do salário mínimo, às vezes era uma fração muito abaixo do salário mínimo, né, então o legislador constituinte, logicamente que veio corrigir isto, né, tá certo? Ele veio, né, dar uma correção nisto por meio da Constituição, quando ele estabeleceu no inciso 2, entre os objetivos, uniformidade de equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, às populações urbanas e rurais. Por que, professor? Porque antes disso havia uma diferenciação, uma discrepância, não é o que configurava uma injustiça social muito grande, né, então ele trouxe a uniformidade e equivalência, isto vai cair em muitas questões, né, que a seguridade tem entre os seus objetivos, uniformidade e equivalência, né, de benefícios e serviços na zona urbana e rural, né, é como se a zona rural do Brasil fosse um lugar esquecido, abandonado, hoje quando fala zona rural você pensa no agronegócio, né, na década de 80 o agronegócio estava se desenvolvendo, mas você pensava muito numa zona rural pobre, né, pelo menos na região que eu conhecia, né, tá certo? E olha que é uma região rica, era Vale do Paraíba, mas zona rural sempre uma coisa meio, né, é geojogada de escanteio, então isto acabou, né, logicamente que em 1991, em decorrência da Constituição de 88, veio a Lei 8.212 e a Lei 8.213 de 1991, do presidente Fernando Collor de Mello, né, tá certo? E esta Lei de 8.213, né, veio tentando, veio uniformizando, né, os benefícios e serviços no campo previdenciário, né, da zona urbana e a zona rural. Logicamente que isso gerou impacto nos cofres da Previdência e isto teve que ser compensado, e foi compensado com duas contribuições, né, sociais que foram instituídas, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e a contribuição sobre o lucro líquido, que você não precisa guardar agora, aqui, nesse momento, porque não interessa na minha prova de Direito Previdenciário, tá certo? E outro momento vai interessar e quando interessar eu vou comentar. Belezinha? Tranquilos? Então, muito bem. Então está aí, né, tá certo? Universalidade, uniformidade, seletividade, distributividade, né, universalidade na cobertura e atendimento, uniformidade e equivalência a benefícios e serviços da zona rural e da zona urbana, seletividade e distributividade dos benefícios e serviços, né? Muito bem. Questão SESP, múltipla escolha, tem gente que só conhece a questão do SESP, né, certo e errado, tá aí uma questão de múltipla escolha, Tribunal Regional do Trabalho, tá certo? Muito bem. A Constituição Federal prevê entre os objetivos que organizam a Seguridade Social. Tem três besteiras que ele mesclou, ficaram, né, quase que ininteligíveis e tem uma verdadeira. Então vamos lá, né? A, a equidade na forma de participação do costeio e a uniformidade na base de financiamento, não. Ele, é, inverteu tudo, né, tá certo? É, equidade na forma de costeio, sim, né, tá certo? É, uniformidade na base de financiamento, não. É diversidade. Até a primeira parte tá correta. Embora você não viu, você vai ver equidade. Equidade é justiça. Quem pode mais, contribui mais. Quem pode menos, contribui menos. Agora, não é uniformidade na base de financiamento. É diversidade. Quer dizer, eu tenho que ter diversas fontes de custeio. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo já. Seletividade e cobertura do atendimento, não. É seletividade e distributividade. Você acabou de ver agora há pouco, né, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, né? Já está errado aí. O que mais, né? E uniformidade e equivalência de benefícios e serviços a populações urbanas e rurais? Essa segunda parte está correta, né? Tá certo? A primeira tá errada. C, uniformidade e equivalência, tá certo? Dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Tá correto. Não é equidade na forma de participação do custeio. Você ainda vai ver. Está correto, né? A equidade tem um sentido não de igualdade, mas de justiça. Nós vamos ver daqui a pouco. E, por último, a seletividade e equidade? Não. A seletividade não vem junto com a equidade. A seletividade vem com a distributividade. A seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, tá certo? Aí ficaria correto. Então, como ele tirou e colocou a equidade, ficou errado. E redutibilidade do valor dos benefícios, está certo. Você ainda vai ver. Então, a alternativa correta é a alternativa da casa. Que dado, professor? Casa. Casa, Marco. Vai tomar a Lexotan, Marco Antônio. Tá bom. Eu vou tomar, né? Estou precisando. Vamos lá. Fundep, TCM, Minas Gerais. Outra questãozinha. Está certo? Envolvendo os objetivos que nós vimos ali. É universalidade, uniformidade, seletividade, distributividade. A Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor, consagrou o sistema da Seguridade Social. É verdade. Sobre esse tema, é correto afirmar, afirmar, dispor, né? Ficou esquisito. É correto afirmar, afirmar, dispor, né? Afirmar ou é correto dispor, né? Está sobrando vocábulo aqui, né? Mas, enfim, deixa para lá, professor. Não interessa. O que interessa é a correta que ele quer, né? Tá bom, então. Vamos lá. A Seguridade Social compreende o conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos da sociedade. correto, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e assistência social e a beneficência social. Olha, até aqui foi correto. Agora, quando ele colocou beneficência social, ficou errado, tá? Então, já está fora A por causa da beneficência. Está vendo muito bem. B. A Seguridade Social rege-se pelo princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. princípio este que não se aplica a serviços em razão de seu caráter universal, né? Tá certo? Olha, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, né? Ficou esquisito a parte dos serviços, né? C. A Seguridade Social se aplica o princípio da uniformidade e equivalência de benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Eu quero chamar a atenção. Essa aqui é a correta, tá? A Seguridade Social se aplica ao princípio da uniformidade. Uniformizou, né? Tinha benefícios e serviços que eram completamente diferentes na zona urbana para a zona rural, né? Para as populações urbanas e rurais. Aí, por conta deste programa da Constituição, é um conteúdo programático, né? Tá certo? A legislação veio uniformizando benefícios e serviços, tá certo? Isso eu sei que você entendeu tranquilamente, mas eu quero chamar a atenção. Veja, a Constituição vai utilizar um vocábulo e você vê que o examinador aqui usou o outro e considerou correto e é muito comum, tá? Vamos à Constituição dar uma conferida com o Marco Antônio e nós vamos voltar para esta questão aqui. Eu quero chamar a atenção para você. Não é para ficar preocupado, mas é para tomar cuidado, né? Olha só a leitura do parágrafo único. Compete ao poder público nos termos da lei, sempre, né? Nos termos da lei. Organizar. A lei que organizou a Seguridade Social, né? Organizar a Seguridade Social é a Lei 8.212 de 1991, que nós vamos falar um pouco sobre ela, ou bastante, na verdade, aqui no meu curso, né? Com base nos seguintes objetivos, olha. Eu quero chamar a atenção para essa palavra. Na Constituição está como objetivos, o objetivo da universalidade, o objetivo da uniformidade, equivalência, seletividade. Mas, muitas vezes, o examinador vai chamar isso aqui de princípios. E não deixam de ser, porque são princípios que regem esses objetivos, tá certo? É o caso da nossa questão. Aqui, na primeira, ele foi bonitinho. Entre os objetivos que organizam a Seguridade Social, o examinador teve o cuidado de ler com atenção a Constituição. Agora, repara aqui, né? Ah, tá, professor. A Seguridade Social é o princípio da uniformidade e equivalência. Ele constrou correto, olha. Ele usou princípio aqui, usou princípio aqui, usou princípio aqui, tá certo? Então, isto é, na verdade, muito comum. É muito comum e você tem que tomar cuidado com isso, tá certo? No próximo vídeo, queridos, eu vou tratar dos outros objetivos que estão no parágrafo único do artigo 194. E com questões também para você ficar bem afiado ou bem afiada, tá? Eu volto já. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório gabaritando IPRESB, que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, para o cargo de agente previdenciário. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, curso completo, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Legal? Olha só, o nosso curso online, vantagens que você vai ter. Em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado, poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser e o curso é válido para você durante um ano. Você vai ter teoria e questões comentadas no curso preparatório, centenas de questões comentadas, até milhares. Não me lembro exatamente quantas questões tem esse curso, mas tem muito, pode ter certeza disso. E material em PDF das aulas, tá? Então, a gente transforma os slides dos professores em material em PDF para que você possa ter aí o material complementar, caso queira. Tem alunos que gostam de baixar esse material, transformar numa postila, num fichário. Outros preferem utilizar o tradicional, né? Que é comprar um cadernão e separar por matéria e fazer as anotações. Aí vai ficar a seu critério. Bom, além do curso online preparatório, aulas em vídeo, que é o nosso grande foco aqui, você também vai ter direito à postila. Olha só, gente. Apostilas, né? No plural, porque elas são separadas por matérias, com todos os assuntos do edital, com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha. É a postila aí para o concurso do IPRESB para agente previdenciário. Além disso, você também terá direito ao caderno de questões. Então, são três produtos em um, né? O curso online preparatório, as apostilas, separadas aí por matéria, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. E você também terá direito ao caderno de questões, que são questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar, separadas por matéria também. Beleza? As questões gabaritadas, elas não têm comentário, tá? Por quê? Porque o comentário está lá nos vídeos, durante as aulas. O caderno de questões são questões para você treinar, que é uma coisa importante para você ter. Então, vamos lá. Você vai ter aqui com a gente o curso online completo, com teoria e questões comentadas, aulas em vídeo, mais a apostila de todas as matérias, com teoria e questões comentadas, mais caderno de questões para você treinar, tá bom? Olha, se você fosse pagar o valor normal, você pagaria aí 12 vezes de R$ 49,65 ou R$ 497 à vista. Mas na nossa promoção especial de lançamento, você não vai pagar isso, você vai pagar somente 12 vezes de R$ 29,65 ou R$ 297 à vista. Olha que maravilha, tá? Para você adquirir o nosso curso preparatório, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, certo? Show de bola? E aí, é só você preencher lá seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na Central de Atendimento WhatsApp. Está aí o número 11974656052. Show de bola? Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Clica agora e faça sua matrícula no curso preparatório. Valeu e até mais! E aí E aí E aí E aí